O Inspetor Um Inspetor em Apuros O famoso bandido de Luz Limus havia escapado do presídio depois de subornar os guardas. Ele havia sido preso e eu fui enviado para trazê-lo para Paris. Companhia, alto! A polícia de Sherbrooke está dispensada. Eu cuidarei de tudo agora. Muito bem, estique sua mão. Eu porrei essas pequenas algemas para não perder você. Pronto. E para garantir, jogarei a chave fora. Agora, seu feioso, está na hora de pegarmos o Expresso para Paris. Morre! Resistindo a um policial, não é? Você está fazendo força com a sua mão, não é? Eu já esperava que você tentasse algum desses velhos truques. Por isso, já vim preparado. Só há um procedimento que eu posso adotar com um criminoso como você. Quando eu digo marcha, não é para ficar parado, nem ficar me olhando. É para marchar. March! Está acabando com a minha paciência. Levante as mãos. Pode baixar. Abaixe, por favor. Imbecile! Quase que você quebra meu braço. Se você pensa que vamos perder aquele trem, está muito enganado, monsieur. Você irá comigo, mesmo que tenhamos que ir como bagagem. Agora, marcha! Nem preciso dizer que não a botei no compartimento de bagagem, porque senão eu teria que ir também. Agora, meu carro, eu gostaria de ver você fazer um movimento em falso. Fez um movimento em falso. Eu não pude nem ver. Toulouse fugiu. Famoso inspetor elevado como refénio. Meu prisioneiro não estava fugindo da lei, mas com a lei. O que é claro, é muito vergonhoso para mim. Já foi o suficiente. Eu ordeno que você pare em nome da lei. Imbecila, idiota. Não pode ter mais cuidado. Cuidado, muro. Este caso estava começando a ter um filtrage. E a parte de trágica, era para mim. Está só tornando as coisas piores. Aí vem um caminhão depressa. Saia da estrada. Eu já estava começando a me cansar daquela estrada. Ele voltou a fugir, me levando junto. Como sempre, quando as coisas parecem sem saída, uma ideia brilhante vem à minha mente. Daqui a pouco, você irá para um lado e eu irá para outro. Depois de um dia longo e cansativo, Lemusso decidiu tirar uma soneca. Ele já estava dormindo feito pedra, quando eu decidi tomar uma atitude. Era agora ou nunca. Não foi nada. Você só está com um pequeno galho na cabeça. E eu dou um jeitinho nisso. Depois disso, nós dois dormimos como pedra. Mas, de manhã, os cães fares de adultos estavam bem perto de nós. Eu já estava apalado e desesperado, quando me veio uma inspiração repentina. Ah, molei um plano que não pôde falhar. Siga-me, mon ami. É claro que qualquer um teria pensado nisso. Qualquer um conserve-me como o meu, claro. O trem das 7 e 10 deve estar vindo. Quando ele passar pelo trilho, cortará a corrente e nós separaremos. Foi quando Lemusso chamou a minha atenção para um pequeno detalhe que eu esqueci o meu plano. Ai! Estamos livres. Livres, finalmente. Você é fantástico, Lemusso. Como eu disse antes, vou levá-lo de volta para Paris, mon ami. Agora eu tinha certeza que Toulouse-Lemusso não poderia escapar. te lembre-se.